Com mais de 24 anos de experiência, a Nova Base é uma empresa multinacional especialista em tecnologias de informação. Escolhendo Moçambique como um país de investimento emergente no seu plano de objetivos, a Nova Base colocou-nos o desafio de eslumbrar os seus clientes através da interatividade e de soluções digitais inteligentes. Assim criamos uma verdadeira experiência digital para o evento de lançamento da Nova Base Moçambique, sob o conceito, a tecnologia mais perto de si. Desde a sua essência até a implementação do conceito, a solução desenvolvida foi uma autêntica experiência digital para todos os convidados presentes no evento organizado. Deste modo desenvolvemos convite presencial por tablet, Duas hospedeiras deslocaram-se ao encontro dos convidados e procederam à entrega dos convites que era feita através de um tablet, permitindo a confirmação em tempo real do evento. Follow-up Engagement Todo o processo do convite eletrónico foi acompanhado de um follow-up por meio de contatos eletrónicos, nos quais, para além da possibilidade de confirmações de presença, os convidados foram recebendo informações on-time sobre o evento. Acreditação RFID Sempre que chegasse um convidado ao evento, este recebia automaticamente uma nota de boas-vindas personalizada. À semelhança da mensagem da entrada, também no final a tecnologia RFID se despedia dos convidados, agradecendo a sua presença e projetando futuros encontros em conjunto. Através desta tecnologia foi possível monitorar as zonas quentes do recinto do evento, sabendo quanto tempo esteve cada convidado em cada local do evento. Liveat Esta é uma solução criativa que teve o objetivo de juntar o mundo real com o mundo virtual. Os protocolos que estiveram presentes no evento tiraram fotografias aos convidados com o uso de um tablet. Estas fotografias seguiram diretamente para o e-mail dos convidados e foram postadas num grupo privado Facebook, apenas para os convidados acederem. No próprio dia do lançamento, todos os convidados tinham acesso às fotografias na galeria do touchscreen que se encontrava na zona exterior. Bar digital RFID Na zona do bar foi instalado um plasma associado ao sistema de RFID, que informava as bebidas disponíveis para os convidados. Quando o convidado se aproximava do bar, era disponibilizado um menu de bebidas, onde podia escolher o que quisesse. Na segunda vez que se deslocasse ao bar, o sistema sugeria automaticamente a bebida anterior ao convidado, adicionando-a à base de dados do cliente. Touchscreen O utilizador poderia interagir com o ecrã, aceder por toque a várias informações sobre a nova base, como produtos, serviços e galeria de imagens. Outro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri